Oi, meu nome é Guilherme Rocker, se você não é inscrito nesse canal, já clica aqui embaixo e se inscreve nesse canal E deixa o seu like nesse vídeo também pra ajudar esse canal, entendeu? Hoje eu vou estar falando sobre esse título desse vídeo de como emagrecer Não, eu nunca fui gordo, eu sempre fui muito magro, mas tem um detalhe, calma aí, você vai saber como emagrecer Boa parte da medicina fala que com 25 anos seu metabolismo desacelera e nisso você vai ganhar mais peso Ou seja, se você já tá um pouquinho rechonchudo ou rechonchuda com menos de 25 anos Significa que com 25 anos vai ser mais difícil ainda, mas não desanime com isso No meu caso, eu vou fazer 26 anos mês que vem, estamos em 2017, vou fazer 26 anos E o meu metabolismo ainda está hiper acelerado, eu tenho o mesmo peso desde 2009 ou 2008 Faz muito tempo Faz mais ou menos 18 anos que eu mantenho o mesmo peso E isso podendo comer à vontade Porque o meu metabolismo é mega acelerado Eu tinha ido até no médico pra ver o que era que tava rolando Eu falei, médico, olha aqui só, eu tenho alguma doença, alguma coisa Eu fiz todos os exames de sangue, não, você não tem nada, você tem um metabolismo super acelerado Eu vou emagrecer até dormindo Teve uma vez que eu emagreci 4kg andando de bicicleta Daí você fala, nossa, você andou de bicicleta, hein Eu andei, andei bastante Eu peguei bicicleta e dei a volta Eu fui de uma cidade pra outra dando uma volta Foi quilômetros, mas foi em um dia Eu tava de bike, o Felipe tava de skate Doideira de skate, eu não teria coragem de skate E teve um mês que eu emagreci 9 ou 10kg Que foi um mês inteiro Se você quer emagrecer, primeiramente Quase todo mundo que tá muito acima do peso e quer emagrecer A pessoa resolve parar de comer tudo E isso na verdade é pior Você vai engordar em vez de emagrecer Como assim eu vou engordar sem comer? Engorda porque o seu corpo vê que não tá chegando comida E o seu corpo produz gordura pra sustentar em pé Então se você para de comer de uma vez Assim parou tudo Você vai engordar E lógico, uma hora você vai começar a emagrecer Mas se você começar a emagrecer sem comer nada Significa que você deve estar morrendo também Então pra você emagrecer da maneira certa Você não pode parar de comer Você tem que continuar comendo Mas comer pouco E de preferência coisa saudável É aquilo que todo mundo já sabe Mas você tem que comer Não pode parar de comer Um monte de gente que para de comer Não emagrece E ainda perde cabelo Que cai cabelo Então não para de comer Coma pouco E sem aqueles Ah, hoje eu fui de semana Hoje pode Daí come uma porrada de coisa Entendeu? E eu não sei o certo Mas eu acho que esse motivo De eu perder peso Até dormindo Eu acho que tem muito a ver Com o fato de eu ter insônia Eu tenho uma insônia violenta Às vezes eu fico três dias seguidos acordado Não é aquele que você Ah, dormi de tarde Ah, eu dormi só dosadamente Não Eu fico três dias seguidos acordado O máximo que eu fiquei foi cinco dias Fiquei com muita dor de cabeça Já fui no médico Já fiz exame Mas nunca resolve Ver nada Insônia é um saco Mas agora eu já me acostumei com ela Tem gente também que faz a troca da comida por suplemento Mas faz isso por conta própria, sabe? Tome muito cuidado com isso daí Em trocar o seu alimento A refeição completa Só por um pozinho que mistura Pode dar certo ou pode dar errado Teve um amigo meu que perdeu o cabelo dele por causa disso Então tome muito cuidado Porque às vezes ali não tem todas as vitaminas necessárias Pro seu dia, entendeu? Então se você quer emagrecer da melhor forma Faz exercício físico e come Eu não faço exercício físico Senão eu ia virar um esqueleto E forte eu não quero ficar Nem mais magro do que isso Acho que assim tá ótimo Existe um negócio pra emagrecer 7 quilos por dia Opa, notificação Tem uma maneira de emagrecer 7 quilos por dia que tá rolando na internet Que é os mesmos que os lutadores de MMA fazem Porque tem uns que querem competir no peso médio Acho que é isso E depois quer competir também no peso pena E quer competir também no peso pena Porque eles ganham muito dinheiro com isso Só que esses negócios realmente arriscam a vida demais Entendeu? Teve cara que na hora de pesar Isso é notícia que eu ouvi falar Ele pesou e morreu de ataque cardíaco Como que eles fazem pra emagrecer 7 quilos por dia É algo horrível Horrível Imagina você colocar várias blusas Coloca uma blusa Coloca outra blusa Coloca um moletom Coloca calça alegre Nossa Pra mexer o braço já tá ficando difícil O branco, tá ligado? Que o branco no calor ele dá uma refrescada Certo? Não Tô ficando gordinho já Olha só Mano Olha isso Só é bem macio Mas Cara Eu tô sarado Ainda com uma sainha Olha isso Eita Olha como meu braço ficou Olha Um monte de coisa Pro seu corpo transpirar Mas não vem nem ar em vocês Eles colocam tudo isso E fazem muito Muito exercício físico Provavelmente eles devem tomar alguma coisa Pra aguentar fazer esses exercícios Eles ainda ligam uma sauna Eles fazem exercício físico Com um monte de roupa E ainda numa sauna Porque ele vai perder muito líquido Só no suor ele vai perder muito Fora que ele vai no banheiro Ele vai mijar Ele vai cagar Ele vai fazer tudo E tem um detalhe Um dos mais importantes Ele não come nada Durante o dia Além da fraqueza Se você num dia normal Você já se sente fraco De não comer nada E tendo com o ar condicionado ligado Pra quem tem ar condicionado Imagina você ficar sem comer Empaçocado de blusa Fazendo exercício físico Ainda numa sauna Tem uns que conseguem sobreviver a isso E os que conseguem sobreviver Vão lá Luta E às vezes ganha um milhão Em uma luta Caso de gente que morre com isso Tem ataque cardíaco Pode ter uma porrada de coisa Tem uma chance muito grande De dar errado E você não precisa disso De emagrecer sete quilos em um dia Tenha paciência Vá com calma Se o seu metabolismo é mais devagar Pô, vai com calma Vai com menos poucos Tem remédios também Pra parar gordura Tem remédios Só que tome muito cuidado Também com os remédios Mas nunca entra nessa doideira De emagrecer sete quilos por dia Dez quilos Eu já consegui emagrecer Quatro quilos em um dia Mas foi por causa do meu metabolismo E foi que eu andei demais E mesmo assim é uma coisa quase impossível Acho que não é todo mundo que consegue Foi treta Hoje em dia acho que se eu fizesse a mesma coisa Eu não ia emagrecer tudo isso Mesmo porque quando eu fui pra praia A pé Que eu saí de São Paulo Foi pra praia a pé Você pode procurar esse vídeo Tem aí E eu não emagreci quase nada E eu andei pra caramba Ficou umas bolhas desse tamanho Aqui no meu pé Eu vou mostrar pra vocês Como que tá a minha barriga Sem murchar a barriga E como que eu fico com a minha barriga Se eu fizer força Pra ela ficar grande Dá uma olhada Agora eu vou mostrar a minha barriga Se liga Essa aqui é a minha barriga Sem murchar E eu já comi hoje E dá uma olhada O que que acontece Se eu forçar ela pra frente Pra ela ficar grande Ó o máximo que eu consigo Ó Com toda minha Com toda minha força Ó Esse é o máximo Que ela vai pra frente E sem murchar Ela fica assim Agora repara o que acontece Quando eu murcho ela Ó Você vai ficar com medo Violento Ó Isso é bizarro Quando eu murcho a barriga Mas fica tranquilo Que eu sou normal Sem murchar a barriga É só pra você ver Como eu sou bem magro mesmo Faz 18 anos Ou mais Que eu estou abaixo do peso E mantendo o mesmo peso Que eu como bastante Eu como muito Sempre tô comendo Eu tô comendo toda hora Como besteira Como de tudo Faz de tudo Mas pra quem quer emagrecer Por favor Não tome essas medidas Radicais Porque cada pessoa É uma pessoa diferente Se funcionou com uma pessoa Não significa que vai funcionar com você Manter a saúde E é isso Um beijo E é isso aí Se você gostou desse vídeo Deixa o like desse vídeo E se inscreve no canal Se você não é inscrito E um beijo Tchau Até mais Até mais Ah Ah É Desse lado aqui Deu botão pra você se inscrever no canal E desse lado aqui tem um vídeo muito legal Pronto Eu tenho que fazer o snap de cachecol Porque fica pegando a caveira Achando que é o rosto de outra pessoa Aí Ô saco Tchau 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 Obrigado.